Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes desse vídeo aqui começar, quero anunciar minha conta secundária pra vocês. Já adiantando que o valor é de 250 reais, tá bom? Com todas as informações, desde todos os links dela, e-mail, pergunta, resposta secreta, tudo certinho, bonitinho pra vocês, beleza? E caso alguém realmente tenha um interesse na conta, basta tá me chamando lá no Instagram pra tá comprando, beleza? Lembrando que o link dela vai tá fixado aqui nos comentários, e caso você abra esse vídeo, você esteja vendo isso aqui bem depois, dias, meses, anos, não sei, e o comentário já não tiver mais aí, é que provavelmente eu já vendi a conta. E assim, facilitando, tá? Pra que vocês não fiquem me perguntando toda hora sobre a conta. E sobre o motivo da venda é muito simples, eu não tô jogando mais frequentemente, como muitos de vocês já sabem. E, como eu já disse, é uma conta secundária, não é minha conta principal. E outro motivo também é porque, em breve, eu vou estar morando sozinho. Tô meio que juntando um dinheiro aí, tá bom? Mas isso fica de assunto pra outro vídeo aí pra vocês, fechou? Enfim, esse daí é o recado. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like, se inscreve e compartilha aí, né? Caso vocês gostem muito. E, lembrando, link da conta fixado aqui nos comentários, é só me chamar lá no Instagram, fechou? É isso, tamo junto. Fico com o vídeo. Não vai nem precisar jogar, mas, né? Aqui, ó. Matei 3,6. Tum, tum, tum. Foi 1. Tum, tum, tum. Aqui, ó. 80. Agora, se eu sobe aqui, ó. Só fica aqui, assim, ó. Granada, eu escolho você. Recuperem a bomba. Flashbang. Falhou o primo. Nunes mandou um fial. Falhou, Nunes. Salve, pãozinho. Saudades de jogar um kuzin. Tome, arco. Droga, é o Brian. Mara, tá aí. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Entendido Cara, eu tenho texto de macro pra secar, é isso que eu tava vendo, cara A firma tinha nada Da puta Ah, eu trollei Como compra essa skin pra Shitek Cara, eu lembro que o Clive tinha me mandado o link do site, cara Não sei se ainda dá pra comprar, eu acho que não Quer dizer, tu tem ideia, senão A missão falhou Cara, essa smoke não acaba, cara Tô achando que, ó lá Maral Ficar no ar do cano igual um idiota Desligo o rádio, não gosto da boneca falando Mané, por que que vocês não vai um pouquinho pro caralho, hein Só pra rir, só Já tá um cara fundo aqui, príncipe Bom, filha Joga de Dragon 9 Só compra o Kit Vip lá da Titânia ou da Drogão de Fogo As granadas a ver, hein Coloco, mané Coloco sim Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Pessoal Bugando o passe Bugando o passe Granada de fumaça Granada Cuidado com a Bang Granada Fogo no Porra Flash Flashbang Matando cego, cara A bomba foi desarmada Gosto, mano Granada Granada É isso, cara Guerreiro 13, mané Ah, não Começou a cair os filhos do Clive aqui, ó Esse aqui é os caras que vêem o vídeo do Clive, ó Quer ficar dando um pezinho no telhado da satélite aí, ó Aí, ó Então, inscrito aí, ó Clive, ó O superfã da sua página aí, ó Granada Então vai, então Troca-tira aí, eu sou merda Manda teu cu Aí, ó Aí, seus merda Recuperem a bomba Nossa Smoke Granada Boom Flashbang A missão foi um sucesso Aí, ó Foda, Arthur Eu tenho um bom pressentimento sobre essa missão Dez reais de ZP Que link é esse aí, cara Faz live só na Twitch Tô online no YouTube também, mano Me ajuda a guardar a C4 aqui 200 de arroz 180 de frango Acabou, mano Assim o resto da vida Tudo dia Não, a carne muda, mano Às vezes é frango Às vezes é Filhameão suíno Às vezes é Perno sem osso Toma aí Dá uma dica pra durar mais na cama Toma Viagra Enfim, desculpa as crianças aí assistindo Mas mesmo que você já acule Vai continuar, entendeu? É feito Como você sabe É o que o remédio promete, né? O Globo ao RISC venceu Granada Down Euadi Young Aro Tá mal Aro 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 e a bomba na área B ok flash a bomba na área B eu dei capa cara a bomba foi desarmada canção dos youtubers eu você vini zanga que o Ei Ronaldo F Toguro vai patrocinar vai em cima eu 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma